O protagonismo feminino e o fenômeno do espaço no neoregionalismo literário brasileiro. Eu me chamo Natália Souza, sou aluna de Letras Inglês da Universidade Federal do Maranhão e esse é o tema da minha pesquisa, um projeto financiado pela FAPEMA sob a orientação da professora Márcia Mani. A partir da estética modernista, houve uma mudança considerável em relação ao comportamento e a visão adotados por personagens femininas nas obras literárias. Em questão, trago aqui para análise algumas obras. Cinzas do Norte, de Milton Ratum, 40 Dias, de Maria Valéria Rezende e Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. Com a pesquisa, foi possível verificar que tais obras carregam consigo a estética neoregionalista, a qual representa uma tendência literária com roupagem modernista e regionalista, sem universalizar as questões sociais. Isto é, de forma geral, o neoregionalismo retrata os dilemas locais e mostra as devidas particularidades. Com isso, alguns princípios podem ser mencionados, tais como autonomia feminina, espaço urbano materializado em espaço personagem, memória ou conflito e traços memorialistas. O objetivo principal da pesquisa é analisar as obras mencionadas sob o viés da geograficidade e do neoregionalismo literário brasileiro, com abordagem teórica em torno do protagonismo feminino e do fenômeno do espaço. De forma mais específica, podemos estabelecer a relação entre representação literária e o espaço geográfico, investigar alguns conceitos como espaço e lugar, caracterizar a tendência do neoregionalismo, bem como compreender o fenômeno do protagonismo feminino. A metodologia da pesquisa é de caráter qualitativo e bibliográfico, tendo Brito como principal referencial teórico. Todo o processo foi desenvolvido em conjunto com a orientadora, por meio dos textos da geografia humanista cultural e análise das obras propostas sobre o protagonismo feminino e o espaço geográfico. Com isso, temos como resultado uma análise interpretativa do protagonismo feminino nas três obras mencionadas. Em Cinzas do Norte, de Milton Ratum, há a possibilidade de análise de três grandes figuras, Alicia, Ramira e Algiza, sob o ponto de vista dos personagens masculinos, inclusive o narrador, Olavo. Em Quarenta Dias de Maria Valéria Rezende, há uma nova roupagem das personagens femininas, por meio da jornada de Alice, a protagonista, que conta com a sua amiga imaginária Barbie. Além disso, o enredo conta com a peregrinação na cidade de Porto Alegre, bem como a questão da maternidade. Por último, em Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, o protagonismo feminino se manifesta com as irmãs Bibiana e Belonísia e as suas relações com a terra e a fazenda de Água Negra, além de contar com a presença mística de Santa Rita Pescadeira. Por fim, pode-se afirmar que o neoregionalismo literário brasileiro, de fato, se manifesta nas três obras mencionadas. Porém, elas não são exemplos exclusivos dessa nova corrente, haja vista a complexidade literária para além da geografia humanista cultural. Essas foram algumas das referências utilizadas. E muito obrigada pela atenção!